Olá, tudo bem com vocês? Rafael Ninja foi até o Parque Natural Municipal da Catacumba. Ele fica na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Bem em frente a Lagoa Rodrigo de Freitas, na Avenida Epitácio Pessoa. Enquanto vou mostrando esse local com diversas estátuas espalhadas no meio de uma linda natureza. Vou contando um pouco da história desse lugar. E também subiremos em uma trilha para nós olharmos a bela paisagem do Rio de Janeiro por cima. Então já vai deixando seu like gostosinho. E se você não é inscrito então aproveita se inscreva aí. No vídeo que eu fiz do Forte de Copacabana eu disse que toda essa área do Leme, Copacabana, Lagoa, Leblon, antes de ser colonizado pelos europeus, era uma região florestal onde era habitado por indígenas. E toda essas áreas era chamada de Sacopenapan, que significa caminhos de socós. Socós é um tipo de ave que voavam muito por essas áreas. Quando os portugueses fundaram a cidade do Rio de Janeiro em 1565. O local foi um lugar de cultivos de vários alimentos ricos. Peixes, frutas, plantas, ervas, cana-de-açúcar e etc. Tudo para se exportado no exterior. Com isso, todo dia vinha um monte de tráfico de escravos para trabalhar nos campos junto com alguns indígenas. Com decorrer do tempo foi crescendo de população na cidade. Em volta da lagoa foi se aterrando se tornando um lugar urbano. Já teve diversos nomes da lagoa. Até que enfim lá para o meado do século XVIII. O militar português Rodrigo de Freitas de Melo e Castro tomou posse nas terras dessa região ao redor da lagoa. Então nomeou o lugar que está até hoje de lagoa Rodrigo de Freitas. Mais tarde muitos terrenos com chácaras foi sendo construídos. Muitas pessoas de classe baixas, escravos e com a imigração dos nordestinos pela área. Então muitas favelas foram sendo construídas perto das pedreiras. A baronesa da lagoa Rodrigo de Freitas deu uma grande parte de seu terreno para os seus escravos. E assim foi criado a favela da Catacumba. O nome da favela como assim ficou também como o nome desse parque da Catacumba. Não existe uma certeza correta para a origem desse nome. Mas segundo historiadores embaixo dessa terra da favela era uma catacumba. Que é tipo um cemitério subterrâneo de índios. Mas nunca foi encontrado nenhum festígio, ossada e provas disso. No início do século XX até 1915, 2040 as favelas estavam aumentando na cidade do Rio de Janeiro. Isso é por causa de grandes aumentos de imigrantes e migrantes de fora. E também aumento de índice de pobreza na cidade. Mas como no começo do século XX a cidade estava começando a passar para uma enorme grande reforma. Muitas favelas foram desmontadas. Suas terras aproveitadas para fazer grandes aterros. Os moradores da favela da Catacumba não aceitavam nenhum acordo do governo para transferência de outro local. Entre 1950 até final de 1960. Houve vários incêndios misteriosos na favela da Catacumba. Com isso fez com que os moradores mudassem para um conjunto habitacional que fica lá na Cidade de Deus e também na Vila Aliança na Zona Oeste. E em 1970 começou uma grande obra de florestamento e botânica no local. Até que em 1979 fosse enfim inaugurada o nosso famoso Parque Natural Municipal da Catacumba. Quem sabe um dia eu fale com mais mínimos detalhes bem aprofundada sobre a história da Lagoa Rodrigo de Freitas. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita. Aqui dentro tem banheiro. Bebedores. Mais de 30 esculturas espalhadas feitas por diversos artistas do mundo. Atividades para as crianças. Essas atividades são pagas. Espaços para fazer piquenique. Diversas flores e árvores. Pode encontrar diversos tipos de aves. Macaquinhos. E uma pequena trilha onde você pode ver a cidade maravilhosa de cima. A trilha é super fácil. Ela é um pouco íngreme. Dependendo do seu esforço físico. Pode chegar até o mirante entre 15 a 20 minutinhos. Tchau. 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 Na metade da trilha tem essa praça do bambuzal. É tipo uma parada para descansar um pouco nesse banquinho da praça é nossa. E ter essa pequena prévia da vista. Tchau. Se inscreva no canal. Aqui no Mirante do Urubu, além da Lagoa, dá para ver o Jockey Club, Jardim Botânico e um pouco da Gávea. Se inscreva no canal. Meu dedinho deslizando agora no Morro do Corcovado e o Cristo Redentor. A Pedra da Gávea está coberta de nuvem. E esse é o Morro dos Irmãos. Aqui no Mirante do Sacopan dá para ver a nossa Lagoazinha. O Ipanema, Leblon e de novo o Morro Two Brothers. Se você fizer uma turistada no Rio de Janeiro, então não deixe de visitar esse parque. E se você é morador de carteirinha da cidade e ainda não foi para conhecer, por que você ainda não pegou o seu chinelo e foi até lá? Gostou do vídeo? Sabia que iria gostar. Então não esqueça de deixar o seu comentário. Deixe também o seu gostinha nesse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, então faça a sua parte, por favorzinho. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!